O Wesley comprou mussarela de R$ 25,90 o quilo e gostou do valor que pagou pelo produto. Disse que está bem mais em conta que o valor encontrado há pouco tempo. Para quem já pagou R$ 47,48 o quilo, hoje está bem, está de R$ 25,90. A constatação do Wesley é notada nos supermercados. O preço do leite e derivados caiu. Neste estabelecimento, o leite integral de 1 litro custa R$ 4,99. O mesmo produto de outra marca que está em promoção sai por R$ 13,49. Já o leite integral em pó de 400 gramas está R$ 22,99. O creme de leite de 200 gramas é vendido por R$ 2,39. E o leite condensado de 395 gramas por R$ 13,49. A manteiga com sal está na faixa de R$ 27,90 o quilo, enquanto a mussarela R$ 25,90. Dona Bete trabalha com confeitaria há 18 anos e sempre usa derivados do leite. Ela comemora a redução no preço dos produtos. Estava bem mais caro e a gente teve uma baixa grande. Foi muito melhor, a gente está conseguindo ter um preço melhor para o cliente. E a gente está conseguindo achar com mais facilidade. E tenho muito assim, esses dias atrás mesmo eu fiquei até assim olhando e falei, nossa, como baixou o leite condensado, que a gente conseguia achar uns tempos atrás de R$ 6,00. Até R$ 7,00 nós já conseguimos ver o valor. E agora de uns tempos para cá a gente já está achando de até R$ 3,80. A gente já consegue procurando bem com os atacadistas e tudo um preço melhor. O boletim de mercado do setor lácteo goiano revelou que em outubro os preços médios de 3 dos 5 produtos registraram quedas em relação a setembro. O leite UHT integral, queijo mussarela e leite condensado. Já o leite em pão integral e o creme a granel apresentaram altas. No acumulado de 12 meses até agosto, o leite longa-vida registrou queda de mais de 25% no país. Essa é a redução mais intensa desde agosto de 2017, quando foi de quase 28%. Para os próximos meses nós temos a expectativa de diminuir a importação de leite para que o mercado interno possa ser aquecido novamente. Se o governo federal não tomar nenhuma medida, já tomou algumas medidas, mas se não for uma medida mais drástica, nós vamos continuar com leite em pó importado da Argentina com subsídios. Então, hoje o leite em pó que vem da Argentina tem prejudicado muito a cadeia produtiva láctea do Brasil.